E a família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, jovem mata rival para ser o único homem da mesma namorada. Quatro chineses detidos em Benguela por tortura a bordo de uma embarcação de pesca, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não dá ajuda a você, maniga. E a família, Jota Privado na casa, mano, eu gravei todos os vídeos e o áudio estava totalmente desligado aqui, vocês acreditam? Gravei cinco vídeos e o áudio está totalmente desligado, por isso que vocês estão a ver, o áudio está com má qualidade, me desculpem mesmo, sério, meu Deus do céu, velho. Ainda estamos naquela fase de arrumar ainda o estúdio e tal, procurar os melhores ângulos, como é que fica as imagens, coloração e tudo, e é isso, me desculpem, tá família? Me desculpem mesmo pelo áudio, ok? Me desculpem mesmo, tá? O que você vê? Pô, se esse vídeo não está agora, que estava desligado, mano, sério mesmo, caraca. Isso eu notei quando terminei os vídeos, me desculpem, tá? Mas é isso, de qualquer forma a notícia foi para vocês, ok? Essa notícia é de quatro chineses detidos em Benguela por tortura a bordo de uma embarcação de pesca, mano, eu tenho um sobrinho que trabalha nessas embarcações com chinês ainda, tá entendendo? É, é basicamente isso, eu vou tentar ver esse, mano, vou tentar ligar para ele para saber se ele está bem. Mas é aqui, ó, jovem mata rival para ser o único homem da mesma namorada, burro. Agora ele vai preso, o burro vai preso, tá entendendo? Vai preso, e essa namorada agora vai começar a te agarrar, tu, e... Porra, ué, é muito desnecessário, tem gente muito burra nesse mundo, velho, poças. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós. Partilhem os vídeos, comentem, é muito importante para nós, família. Já, já, ative as notificações mesmo, família, ok? Já, siga meu Instagram, que o link está na descrição, você que está me vendo a partir do Facebook, já, também siga meu Instagram, siga a nossa página. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, família, tem um burro, matou rival para ser o único homem da mesma namorada. Assim, fizeste o quê, seu cão? Merece levar muita surra mesmo, tá entendendo? Esse burro, vocês vão ver aqui, daqui a pouco, olha. Um jovem de 22 anos de idade, 22, identificado por Horácio Xavier, pescador de profissão, decidiu tirar a vida com recurso a uma tesoura, arma branca, na verdade. No passado sábado, já vendinou ao seu colega de profissão, depois de saber que este era a namorada oficial da jovem que estava a conquistar, tá entendendo? Por sentir-se ameaçado por medo de que a jovem não daria sim do namoro. Desentendeu-se com o mesmo. Há uma discussão que, de acordo com relatos apurados pelo correu da que anda de testemunhas oculares, serviu de aproveitamento para tirar do caminho o jovem que em vida chamou-se Cândido, também pescador de 27 anos de idade, né família? E há o facto que ocorreu por volta das 18 horas no passado sábado, no bairro Buraco, comuna do Moçulo, município do Moçulo. O suspeito já encontra-se detido e as contas com a justiça. Assim mesmo você cão mesmo de merda, mano. Você mesmo é burro, velho. Assim mesmo estás a matar o outro. Ela é uma princesa Dayana. Ó, Vianbuluto. Ela é uma princesa Dayana. Mas ela mesmo assim é quem? É a madre de Calcutá. Hã? É a rainha Elizabeth. É pra sinceramente. E se você mata o outro e não é um bocado de mulher? Ué, e você encontrou, vai deixar seu cão. Tá entendendo? Meus sentimentos de pesar aos familiares, tá? Do jovem que foi vítima, os familiares ilutados, meus sentimentos de pesar. É lamentável, meus irmãos. Ele vai sair, vai ficar uns 10 anos preso. Depois ele vai encontrar esse vídeo aqui na internet. Ó, se vocês me conhecerem. Limanta, que o J. Brunado falou dele. É muito burro. E todo homem que se mata e mata o outro por causa de mulher é burro. E tem também para as mulheres. Ó, mulher que mata outro homem por causa de traição. Que mata o seu cônjugo, na verdade, por causa de traição. Mata seu cônjugo por causa de riqueza. Tá meio outra burra, tá entendendo? É tipo isso. Tá entendendo? Mano, separa. Separa. Esse burro aqui ainda não é a namorada dele. O burro aqui ainda não era a namorada. Só tava a conquistar. Tá entendendo? Quer dizer, matou o I. Tá entendendo? Que perava a moa que ele desejava. Tá entendendo? Matou o I que perava a moa que ele desejava. Agora o burro vai preso. E essa amboa, com certeza que não vai aceitar ele por causa do filho da mãe ter assassinado o amor da menina. A amboa vai ficar solta na rua. Vai transar com outros niggas. É muita burrice, mano. A tua vida foi impedida aos 22 anos, seu cão. Seu cão. Tá entendendo? É isso que eu tenho para dizer esses cidadãos, mano. Sinceramente, não entendo. Ah, jota privado. E se te traírem um dia? Mano, epá. Me traíram, vou fazer o quê? Separa, nigga. A vida não acaba por aí, porra. Tá entendendo? Ah, você já é o perfeito. Não, não sou o perfeito, nigga. Não sou. Mas eu não mataria por traição, bro. Não mataria porque eu me envolvi com alguém. Essa pessoa tem muito dinheiro e quer separar de mim. Vou preferir morar na rua, debaixo da... Mano, juro, não faço isso. Porque o gueto me ensinou a ser eu. O gueto me ensinou a ter responsabilidade. Não cobiçar as coisas alheias. É isso que o gueto me ensinou. Tá entendendo? É basicamente isso. Vocês acham que eu nunca me envolvi com a pessoa que tem condições? Já. Mais condições do que eu. Muita condição. Mas quando eu notei que algo tava errado é... Vamos terminar essa porra aí. É tipo isso, bro. Tá entendendo? Vamos trabalhar. Ah, mas não. Não é seu. É dela. Sai fora. Segue a tua vida aí. Bora. Cara, esse cão mesmo aqui, 22 anos atrapalhou a vida dele por causa de uma mulher. E tem várias mulheres que fazem do mesmo jeito também. Tá entendendo? Lamentável. Vamos trabalhar, mano. E tomar juízo na consciência. Ok? Na catimônia. É basicamente isso. Agora, tem uma outra notícia aqui que tá me deixando muito preocupado. de chineses detidos em Benguela por tortura a bordo de uma embarcação de pesca. Mano, eu tenho um sobrinho meu que trabalha nessas embarcações. Tá entendendo? Quatro chineses estão detidos na província angolana de Benguela por suposta agressão a jovens angolanos na semana passada a bordo de uma embarcação de pesca com recurso a facas em forma polícia do MPLA. Um incidente entregue à Procuradoria-Geral da República, a PGR, ocorreu na semana em que a voa trouxe a baila a situação de angolanos ao serviço de chinenses na exploração de madeira, num paralelismo associado à impunidade em Angola. De acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, em Norte-Chuane, em declarações à voa, os trabalhadores reivindicavam direitos com alimentação incluída antes do início da tortura em pleno alto mar. As detenções, diz o oficial superior, ocorreram já em terra, numa pescaria assediada na Carrota, a redores da cidade de Benguela. Os cidadãos angolanos foram encontrados com sinais de agressão, inclusive um foi suturado ou saturado, sei lá. Eles estavam a bordo em serviço. Reclamaram direitos quando souberam que não haveria jantar. Por isso, os chineses desferiram bofetadas e usaram faca e os três nacionais apresentavam ferimentos, resume o porta-voz. Os advogados dos chineses não prestaram declarações. O Sindicato dos Trabalhadores das Pescas, Agricultura e Floresta promete agir, começando por abordar o Gabinete Provincial das Pescas, que entrega ou integra a comissão multissitorial criada quando as primeiras denúncias sobre o que chama a escravatura moderna. Carrota tem quatro empresas chinesas com participação de Angola, segundo registros oficiais consultados pela VOA. Só para saber que essas empresas são de angolanos. E é triste. E os chefes desses chineses sabem que isso acontece em Angola? Eles sabem. Está a entender? Nas eleições, eles estavam a proibir que os angolanos não fossem votar. Os chineses. Está a entender? E é gravíssimo isso. Eu tenho um sobrinho que trabalha nesses mamas, eu vou tentar ligar para ele. Deixa eu ver se eu tenho salto para Angola. Acho que eu não tenho. Deixa eu ver se ele está no WhatsApp. Tentar ligar para ele, para tentar questionar essa situação. Porque, mano, já não basta esses filhos da mãe dos chineses levaram a nossa badera. Ainda querem mais nos bater no nosso próprio país. É lamentável, mano. É triste. Ok, família? É basicamente isso. Olha. Eu vou tentar ligar aqui para o meu sobrinho. Deixa eu ver aqui. Já está sem o WhatsApp. É outro também que fica com o telefone. Outro tem que ficar sem o telefone. É basicamente isso, família. O vídeo de hoje foi esse. Já inscreva-se no canal, que é essencial para nós. Partilhe o vídeo. Comentem, porque isso também é notícia. Você não sabe de saber para nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família de J-Logo, a família de J-Logo, a família de J-Logo, todos continuam. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nem as vossas opiniões, que é muito importante. É tudo muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV. Até ver que eu cheguei até você. Até ver que eu não vou ajudar você, maninha.